Precisamos falar sobre o milho. O que ele é? É um tipo de cravo? Tem tratamento? Vem comigo que eu vou abordar esse assunto no vídeo de hoje. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre o milho, que é uma coisa que às vezes incomoda muitas pessoas, muita gente tem, não sabe o que é. Então, como profissional da estética, eu quero contar aqui pra vocês, ajudar vocês e desmistificar um pouquinho sobre esse assunto. Bom, o milho, ele é um pequeno cisto que surge principalmente na região aí da área dos olhos. É comum que a gente veja aqui abaixo da pálpebra, em cima aqui nessa região superior. Também muitas pessoas podem acometer essa região da bochecha, no pescoço e em casos mais raros até nas regiões íntimas. E o milho nada mais é do que sebo com muita, muita, muita queratina. E vou deixar aqui embaixo um pouquinho mais sobre a queratina, que é uma proteína que a nossa pele já produz. E não existe uma causa muito específica do porquê que o milho surge, porque a gente tem graus e tipos de milho. Tem o milho neonatal ou primário, que é quando dá em bebês. Inclusive, eu tenho um priminho que nasceu e depois, com uns 3 anos mais ou menos, ele ainda tinha esses pequenos cistos no rosto dele. E o milho aí no adulto, que pode acometer praticamente todas as faixas itárias, desde adolescente, adulto, até mesmo idosos. E pessoas com peles oleosas têm mais tendência a desenvolver, mas isso não significa que é uma regra. Então, pessoas com peles secas, pessoas com outros tipos de estados cutâneos de pele, podem desenvolver também. E apesar dele ser um cisto, ele é um cisto benigno, ele não vai prejudicar, ele não é um tipo de patologia, de doença cutânea, tá bom? Fique tranquilo, se caso você apresente. Eu vou deixar aqui ao lado uma foto pra vocês, porque muita gente confunde com cravo, tá? E pra ficar mais fácil, o milho, né? A maioria das vezes, ele vai dar mais essa região aqui dos olhos, né? Ao redor dos olhos. E ele é um cisto bem pequenininho, de 1 a 4 milímetros, tá? E vocês vão identificá-lo, principalmente pela coloração esbranquiçada e amarelada que ele tem, e por ele ser muito duro. Porque por ele ter esse conteúdo aí de queratina, né? Que é bem enrijecido, o cravo, propriamente dito, ele vai ter mais assim, sebo. Então, ele vai ser mais molinho, vai ser muito mais fácil de tirar. Então, tomem cuidado se vocês verificarem, né? Alguma bolinha, a presença de um milho na face de vocês, e querer cutucar, porque ele não vai sair, tá? Por ele ter essa cápsula envolvendo ele, e ele ser mais rígido, ele não vai sair só com a extração. Então, por isso que um dos tratamentos dele é também a limpeza de pele. Os dermatologistas, né? Vários encaminharam alguns pacientes deles pra mim, pra fazer a limpeza de pele, que é o tratamento mais indicado mesmo. E aí, na limpeza de pele, a gente vai limpar essa pele, vai ver o que a pele precisa, e na hora da extração, a gente usa uma agulha de insulina, tá? Que é totalmente descartável depois, pra gente fazer essa perfuração aí, e depois extrair o milho. E algumas limpezas de pele aqui no meu canal, você pode ver eu extraindo alguns milhons, tá bom? Quero trazer mais, eu tenho um parente que ele tem bastante milho, então eu acredito que vai ajudar aí vocês também a identificarem, a verem o processo, né? De como que é essa extração. E de preferência, não façam isso em casa, porque como eu falei anteriormente, o milho, a gente faz a extração aí com uma agulha de insulina, então essa agulha é de uso profissional e eu descarto depois, tá? Então, se vocês forem fazer em casa, não fiquem cutucando, não fiquem apertando, porque por ele ser mais durinho, ele não vai sair tão fácil, vocês podem danificar a pele de vocês, pode formar aí cicatrizes, até mesmo manchas, então tome muito cuidado, tá bom? Mas Thaís, existe algum tratamento, assim, que eu posso fazer em casa pra diminuir, né, os casos dos milhons? Em casa, é importante sempre a gente cuidar da nossa pele como um todo, então desde alimentação, ingestão de água e uso de cosméticos que sejam específicos para o seu tipo de pele é muito importante. E uma indicação que eu faço como profissional esteticista é o uso do esfoliante. Lembrando que o esfoliante é um item, né, de skincare que nem todas as peles podem fazer. Algumas peles a gente indica fazer semanalmente, né, uma vez por semana, outras a cada 15 dias, outras uma vez no mês, né, se a pele estiver muito sensível, se a gente não... se não houver necessidade de fazer uma esfoliação, tá? Porque a esfoliação, ela vai remover aquelas sujidades mais superficiais, algumas células mortas, e vai fazer aí um processo de renovação celular na nossa pele. E aí eu quero indicar dois esfoliantes que são bem bacanas, que eu uso aqui, né, profissional, mas que você também pode usar em casa, que ele é também indicado para uso home care, que são os scrubs da Element, tá? Eles têm essa embalagem menorzinha, justamente por ser indicado em casa também. Vem até com uma espatulazinha que você consegue saber exatamente quanto que você deve pegar de produto. Esse primeiro aqui é o scrub rosa da Bulgara, tá, dois de em um, que ele é um esfoliante mais hidratante. Eu gosto muito dele porque ambos não são abrasivos, tá? Eles não fazem aquela esfoliação tão potente na pele. E é bacana que ao mesmo tempo que a esfoliação, ela é maravilhosa, ela tem muitos benefícios para a pele. Se a sua pele não estiver preparada, se não for uma indicação, né, e se você ficar com dúvida se a sua pele está ou não, procure um profissional para saber melhor, tá bom? Então, continuando, esse daqui, ele tem a rosa da Bulgara, magnólia e também vitamina E, que é antioxidante. Ele é mais hidratante, então, além de você conseguir utilizar esses esfoliantes, né, aí circulando, né, espalhando todo o produto por uns cinco minutinhos, mais ou menos, você consegue deixar agir também como uma máscara, tá? Ó. O cheirinho dele é muito gostoso. Essas bolinhas amareladas e rosinhas, elas vão se desfazendo, né, conforme a gente vai aplicando na pele e circulando o produto no rosto. E esse daqui é o Scrub Marfim Vegetal, que ele suaviza e hidrata, ele tem ativos anti-inflamatórios e também hidratantes. Tem a rodácea, tem o depantenol e a camomila azul. Tá? Esse aqui é bem bacana também. E esse, eu já falei em um outro vídeo aqui pro canal. Esse daqui, ele tem um cheirinho, assim, de produto masculino. Mas é muito gostoso também. E esses dois esfoliantes, então, como eu falei, eles são esfoliantes mais suaves pra pele. Então, se fosse pra indicar, eu indicaria um desses dois, tá? O custo-benefício deles também é muito bom. E vai ajudar aí no controle, digamos assim, né? E pra gente se livrar, né, digamos assim, dos milions, é mais com a limpeza de pele através da extração. Pode ser que eles voltem, mas isso é uma questão, às vezes, até de genética, se alguém da família já possui, se você já tem uma predisposição a ter, tá bom? Mas com uma limpeza de pele mais frequente, você fazendo aí de vez em quando, de acordo aí com o estado da sua pele, você cuidando dela em casa também, fazendo as esfoliações, né, de tempos em tempos, fazendo uma hidratação mais potente, vai ajudando a controlar, tá? E uma observação muito importante é que sempre que você for fazer uma limpeza de pele, né, que você tem aí casos de milion e o profissional for extrair, que você depois continue a utilizar o protetor solar, porque no caso do milion a gente faz a perfuração, como eu falei, e pode ser, né, que vai sangrar, provavelmente. Então, pode ser que forme aí uma casquinha, né, pra cicatrização, e pra essa casquinha não virar uma mancha, pra você não ficar cutucando, passe um protetor solar específico pro seu tipo de pele, pra evitar essas hipercromias e essas manchas aí na região dos olhos, cuide bem, hidrate do seu corpo também, porque é muito importante, qualquer alteração cutânea é muito importante que a gente cuide do nosso corpo de dentro pra fora, então beba bastante água, né, pro seu rosto ficar cada vez mais hidratado, e você evitar algumas alterações também, água é muito importante. E se você gosta desse tipo de conteúdos informativos, e está te ajudando de alguma forma, curte esse vídeo, porque é muito importante pra mim, se inscreva no canal, e vamos voltar. Eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários, se você possui milho, quantos anos você tem, e se você já fez algum tratamento estético, se você já fez a limpeza de pele pra extraí-lo, se isso te incomoda muito, porque eu sei que o milho, ele é mais por uma parte estética, então a maioria das pessoas, elas se incomodam mais pela parte estética, porque ele, como eu falei, ele não tem nenhum malefício pra pele, tá, ele não vai trazer nenhum problema maior, digamos assim, então fiquem tranquilos se aparecer no seu rosto, não fiquem desesperados, não tentem tirá-lo em casa, por favor, tá, procurem sempre um profissional pra fazer esse tipo de procedimento e a extração da maneira mais segura e correta. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, espero muito que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo, um grande beijo e fiquem com Deus! Tchau!